Meus caros e minhas caras, em tempos de pandemia, nós podemos fazer algumas perguntas e tentar respondê-las a partir da fé. A pandemia é um castigo de Deus? Os que morrem estão castigados por Deus? Os que vivem são amados pelo Senhor? Antes de mais nada, devemos recordar que o Deus de Jesus não é um Deus neurótico e um Deus vingativo e quando os seus filhos erram, mandam um castigo como vingança. Oséias 6, versículo 6 diz, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Deus é misericórdia e misericórdia no latim tem duas palavras que estão aí, miserácio mas cordis. Miserácio é compaixão e cordis é coração. O Deus do cristianismo é um Deus que tem um coração compadecido. Em tempos de pandemia, em tempos de covid-19, a gente pode perceber que não é um castigo de Deus a pandemia. Deus mandou castigar o seu povo. Mas ela é fruto do nosso tempo, ela é fruto da nossa liberdade de ir e de vir. Nós temos a inteligência e temos a liberdade. Jean-Paul Sartre disse que nós estamos fadados a sermos livres e assim também precisamos assumir as consequências dessa nossa liberdade, desse mundo da liberdade em que a gente pode viajar de um continente ao outro, o mundo do progresso. A gente poderia até lembrar aquilo que o teólogo Fernando Altmaier disse, Deus não escolhe uns e mata outros de uma forma sádica ou como algo inevitável da roda cíclica da morte. Mas nós vivemos um tempo em que podemos escolher aquilo que pode gerar vida ou aquilo que pode gerar morte. Temos o que Agostinho chamou de livre-arbítrio, a liberdade e a inteligência. Nós vivemos tempos em que nós fizemos a opção de viver em cidades com superpopulações. Nós vivemos tempos em que estamos com questões de higiene sanitária precárias, a manipulação genética, a degradação do meio ambiente, a fragilização dos mais pobres e a adoração do novo Deus, o capital, o dinheiro. Deus continua sendo amor. Deus entregou a nós para que nós possamos ser co-criadores e continuar a obra que ele começou. No tempo de Israel, Isaías, capítulo 26, versículo 20, diz que o povo sentia-se órfão no cativeiro da Babilônia. E Deus diz, meu povo, eis o meu servo, em quem eu o amparei. Deus continua dizendo a nós que nós somos o seu povo querido. Versículo 20, do capítulo 26, diz a Isaías, Deus propõe que, diante do momento de grande dor, diante do momento de grande crise, cada um entre nos seus aposentos. Isso quer dizer, mergulhe na sua interioridade. É hora da gente mergulhar na nossa morada interior. Ele diz, fecha a porta sobre ti, ou seja, toma toda a precaução. Fica em casa. É hora da gente ficar em casa e resguardar-se, porque a promessa de Deus é que todos voltarão à sua pátria. Mensagem para nós, todos voltaremos à normalidade, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Permaneçamos em casa, permaneçamos em esperança, permaneçamos em fé, mas permaneçamos exercitando o amor entre nós. Deus os abençoe.